Com essa vivência, o número de mulheres é muito maior? Muito. E qual que é o perfil dessas mulheres? Essas mulheres são sempre... Tem algum traço assim em comum? Olha, são sempre mulheres que vieram, são separadas, né? São mulheres que criam seus filhos só, ou então mesmo que tenha companheiro, mas é ela que sempre tá à frente, né, da sustentação da casa, ela tá sempre trabalhando. Muita mulher que sofre abuso de... Muita mulher de violência doméstica, sim. Violência doméstica. E uma outra coisa, uma violência que ninguém fala, né, que é aquela violência silenciosa do viver, né? Às vezes é maltratada, não consegue uma condição melhor no trabalho, por mais que ela exerça a mesma profissão, tem a mesma carga horária, o salário é menor. Então, a gente vai despertando nessas mulheres as consciências. O MSTC tem uma característica, como a gente consegue abrir a porta pra todos, a gente tem muitas professoras, a gente tem pessoas... A característica da mulher é aquela que paga aluguel caríssimo, mesmo que ela tenha um marido, mas que vê que ela não suple outras necessidades da sua família. Ela não tem um lazer, ela não pode ir num parque, ela não pode ir no cinema, porque se ela for tirar o dinheiro pra isso, que é que vai ocorrer, ela vai deixar de trazer a comida pra dentro de casa. A gente não tem condição nem de preservar a saúde, né? Isso. A gente tem muita parceria também com a cultura, né? Com o SESC, a gente tem muita parceria com o Teatro Municipal, a gente faz questão com vários teatros, né? O que se tem do governo, que é pouco, vocês utilizam. Justamente. E fazem as pessoas entenderem que tem que utilizar, né? Justamente. Vacina, a gente tem a UBS dentro da ocupação, né? Essa questão das equipes multidisciplinárias de saúde estarem dentro da ocupação é muito importante, né? Isso foi dado quando nós tínhamos padilha como secretário de saúde, né? É muito importante que elas usufruam da UBS do seu território. A gente tem que fazer isso.